Nos últimos tempos aqui, a gente falou tanto sobre aquele famoso comercial da Liz Regine e da Maria Rita, né? Gerou toda aquela polêmica da mãe e filha se reencontrando e podendo cantar 41 anos depois da morte dela. E aí ficam os questionamentos. Até que ponto que a gente pode ou não pode fazer esse tipo de movimento, né? E a gente sabe que esse comercial já gerou uma polêmica gigante, né? Acho que esse é um dos pontos também que a gente tem que falar um pouquinho. Até que ponto que os familiares, obviamente, em linha direta, que é o que está previsto na legislação, é quem é o responsável por tomada dessa decisão hoje, pode tomar essa decisão. Porque a nossa legislação, ela não fala em prazo. Então eu não tenho, por exemplo, ah, durante 10 anos eu posso utilizar ou depois de 10 anos. Eu não tenho esse tipo de limite. E esse é o grande ponto. Até que momento que eu vou poder seguir utilizando? E será que aquele familiar, ele está autorizando algo que, de fato, pra mim, faz sentido, né? A gente sabe que teve até uma representação aí relacionada a essa propaganda no CONAR, relacionando questões éticas. Se essa propaganda estaria de acordo com questões éticas ou não, ou o que que se deveria fazer. Então eu acredito que todo esse processo, obviamente, que a inteligência artificial, ela está acelerando isso. E não é de hoje, né, gente? A gente teve há muito tempo atrás um comercial que era de uma bebida alcoólica que o Tom Jobim aparecia cantando com o Vinícius de Moraes, que já tinha morrido. Então não é de hoje.